Fala aí galera, beleza galera? Tamo aqui de novo no Stardew Valley daquele jeitão galera e hoje, hoje a gente vai ver aí que tem um evento na cidade e amanhã provavelmente a gente vai tentar ver o barco do Lewis né, pra ver se a gente consegue ir pra Ilha Gengibre, eu não sei direito como é que funciona, eu sei que tinha que terminar o centro comunitário, nós terminamos o centro comunitário e agora poderemos ver como que nós vai ir pra Ilha Gengibre, ok? Então já peço a vocês que deixem um like aí e se inscrevam no canal pra acompanhar mais vídeos como esse, tô deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo do Discord, então dá uma passadinha lá pra gente trocar uma ideia melhor, vamos dar continuidade aqui, que nós temos uma cartinha, eu abri o quarto dos fundos da loja, passe aqui quando tiver oportunidade, tem algo que eu quero te mostrar, o Willi, ah lá, falei dele, ele já tá aí, querendo mostrar alguma coisa lá no quartinho dos fundos, Sus, suspeito Willi, suspeito, pescador suspeito, vamos, ah tem outra carta aqui, anúncio, armazém do Pierre abre 7 dias por semana, beleza, agora o Pierre não fecha mais, grandes bosta né, o bichinho tá trabalhando mais, o último vídeo ele saiu no soco com o maluco, aqui tem milho picado pra colher sempre, ô raiva que eu tenho desses milhos cara, ô, nunca mais eu planto milho hein, mentira, próximo outono eu vou plantar, e agora a gente tem aquele bagulho ali cara, que eu não sei pra que que serve direito ainda, eu tenho que procurar saber o que que nós vai plantar ali, como que nós vai plantar ali, se você souber, eu dê alguma dica né, do que plantar naquele negócio, eu não sei o que que eu planto aqui cara, agora nós arrumamos ali o negócio, não sei o que que dá pra gente fazer ali cara, ó, feira do vale começou, bora pra essa feira né véi, bora pra essa feira aí, adiantar as paradas, depois a gente colhe o que faltou, colhi, vambora, já tem alguns produtos pra deixar de amostra ali, ó, tem a loja, olha o que que tem na loja aqui, ele não tem nenhuma ficha, a gente vai ganhar umas ficha aí cara, porcariada, bom, aqui é o meu, deixa eu deixar aqui de amostra, leite, deixa aqui de amostra, esse aqui, bota aí esse daqui ó, tum, tum, beleza, tá massa, aqui a gente ganha as ficha né cara, vamos ganhar as ficha aqui ó, com esse cara aqui, se eu não me engano é sempre o verde, eu não tenho ficha, eu não tenho ficha, como é que compra ficha? eu não sei como é que compra ficha, eu tenho zero ficha, tem que comprar ficha em algum lugar, é aqui que esse tio aqui, ah, acho que é aqui ó, comprar fichas, ah, vamos comprar 10 ficha aqui, 500 ouro, verde, vamos postar 10 no verde, eu não lembro se é o verde ou é o laranja que sempre cai cara, postar 10, 5 no verde, vamos ver, eu não lembro qual que é, é que tem um que tem muito mais chance de dar certo, se eu não me engano é o verde, colocar 10 aqui, é, eu acho que é o verde, colocar 20, colocar 40, 30, vou colocar 30, 50, fazer dinheiro aqui véi, fazer dinheiro, vou comprar tudo que tem lá daquela loja lá, a maioria cai no verde mesmo cara, é o hackzinho do bagulho né, mas tem chance de cair no laranja, mas eu sei que tipo, é muito maior a chance de cair no verde, ah lá, falei que tinha chance de cair no laranja, caiu no laranja, mas tipo, é muito maior a chance de cair no verde mesmo, aí vamos meter logo 100 aqui ó, perdi duas, vamos meter logo 100 agora, vamos ver o que vai dar, o bicho chegou, dá mais rápido, o negócio rodou mais, ah, não acredito, 110, tem certos números que tem mais chance de cair no verde, outros parece que tem chance de cair no laranja, eu não sei, pode ser alguma coisa na minha cabeça, aí agora não foi, amassa, deixa eu ver quanto que tipo eu vou precisar de dinheiro pra comprar tudo ali no negócio, quantas fichas que as vezes eu tô aqui, ah, vai precisar de bastante cara ó, vixi, tem que comprar bastante coisas, sementes mistas, vamos fazer mais dinheiro então, vamos gostar bastante, tava postando pouquinho, pouquinho, meter logo 150, ver né, tomar, se der bom, se não, aí 150 amassa, vai de novo, 150, meter logo 200, 250 aqui, 250, vamos ver o que que vai, tomara que dê, porque aí foi, e quando gira muito rápido assim, vai no laranja, 450, vamos ver se vai, 450 é bastante, já fiquei mais 200 em cima né, do que eu tava postando, iiii, parou, Jesus, que medo, iiii, perdi, 550 foi, vou meter mil, 1050, vamos ver, olha se eu perder mil, é sacanagem, ah, vou perder mil cara, não, vou ganhar mil, pô, 4 mil, vamos comprar lá, vamos ver que que nós já dá pra comprar, 4 mil, vamos ver se dá pra comprar tudo, tá bom, sim, ah, tem um bagulho que é milão aqui ó, estreco feio, estreco legal, da hora, tapete, tá massa, compramos tudo, ainda sobrou ficha pra cacete, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, não tem mais com o que gastar né, só isso, vamos ver, vamos embora, perfeito, dá o papo aí, seu prêmio são 500 fichas estrelas, utilize com sabedoria, 500 fichas estrelas, ah, e agora eu comprei um monte de coisa, ah não, mas tem espaço, tô com medo de não tiver espaço, já gastei né, as fichas estrelas, não tem mais nada pra comprar, ah, tem esse cara aqui, vamos ver esse maluco aqui, o que que ele tá vendendo, ah, ler minha sorte, sim, vamos ler a sorte aqui, beleza, vamos embora pra casa, não tem mais nada pra gastar aqui, será que eu consigo trocar essas minhas fichas por ouro? Não, não tem como vender minhas fichas? Eu tenho ficha de sobra aqui né, tá bom, pra cá tem nada? Ai, pra cá tem uns bagulho aqui, o que que tem aqui? Ó, escolher logo um ranguinho aqui ó, hum, chama no hambúrguer, vamos embora, Vender esse queijo, vamos vender milho, aqui, vender o vinho, vende berinjela, tirar esse bagulho de foia da minha cabeça que faz tempo que tá aqui, colocar um chapéuzinho mais normal, eu até acho que eu já tenho esse chapéu aqui em algum lugar, devo ter, vamos embora, vamos dormir, amanhã é outro dia, mais um vaso de planta aqui, ai, coisa feia mano, Jesus amado, coisa feia, tá linda a decoração da minha casa, eu tenho que arrumar essa casa urgente cara, cara, urgente eu tenho que arrumar essa decoração dessa casa que tá muito feia, bom, vamos lá colher nossos leites, nossos queijos, que a gente não colheu nada cara, nada, 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 e a gente realmente precisa colher tudo, aqui, impressão minha ou tem mais uma árvore de cogumelo cresceu? Tem mais uma cara, essa daqui aqui te traz, nós vamos fazer já uma coisinha pra ela já, vamos fazer já uma torneirinha pra ela, bicharada toda aí, leite pra dedéu, cara, leite pequeno tem um monte, eu coloquei o errado pra fazer, mas tá bom, leite cabra pequeno tem um monte, cara, eu tenho que fazer mais, máquina de fazer queijo, hein, produzir mais, mais um pintinho preto aqui, tá ótimo, eu nem sei o que eu coloquei pra fazer maionese ali, eu acho que foi ovo de coisa, acho que foi o ovo de pato que eu coloquei, mas tá legal, tá beleza, é bom, tudo coletado, vamos vender, muita coisa e a gente já vai lá pra ver os covos lá, né cara, ah, a gente tem que fazer a torneirinha, esqueci disso, fazer a torneirinha primeiro, a gente vai lá ver nossos covos e falar com ele, fazer a nossa torneirinha, senão eu esqueço, vambora, cara, esses leite de cabra que tá sobrando aqui, eu vou deixar pra fazer mais coisa amanhã, os próximos dias, fazer queijo, Ah, certo, mais um cogumelão lá, tá legal, aqui, vambora, vambora ver os covos e falar com ele, tudo coletado, agora bora falar com ele, vamos ver o que ele tem pra mostrar pra gente no quartinho dos fundos dele, vamos lá, Will, suspeito, e aí? Ah, lá, o barco velho tudo quebrado, arregaçado, já tô vendo a máquina de cobrança ali do lado, né, quanto será que ele vai cobrar pra gente fazer essas viagens? Que tristeza sou, cê não acha? Acho, triste, já que cê vai fazer eu ajudar a consertar isso daí, pra tu me cobrar depois a passagem, né? Uhum, 200 espécies de madeira de lei, máquina de bilhete também, e a âncora de irítio, a âncora de irítio, a máquina de bilhete e a âncora de irítio, tem que consertar, ilhas samambaia, não é ilha gengibre, tá onde que eu tirei ilha gengibre? Ilhas vulcânicas cheias de papagaio com, como o povo diz, ah, eu ajudo, né? Aí, tá bom, 200 espécies de madeira, a âncora que me fodeu, hein? 5 barras de irítio, eu não tenho 5 barras de irítio, isso que vai me ferrar, cara, 5 conjuntos de pilhas? Não sei nem como é que faz pilha, acho que o mais de boa é as 200 madeira de lei, cara, acho que é o mais de boa, isso que eu nem tenho madeira de lei direito, mas acho que é o mais destranquilo. Agora pilha, mano, não sei nem como que eu acho a pilha, tô ferrado, tô vendo que eu vou gastar uma grana tendo que viajar pro deserto pra ir pegar erítio, e as pilhas, nem sei como é que eu vou arrumar a pilha, cara, tem que cagar a pilha, nem comi pilha, mas eu vou ter que cagar a pilha. Vamos ver quantas madeiras de lei nós tem? Ó, madeira de lei nós tem 153, legal, é... Cara, aqui na aba de construir, tô vendo nada dizendo que é pilha, não sei onde que acha pilha, se tem que comprar, se tem que fazer, tô vendo nada parecido com pilha. Tá, pilha, não faço a mínima ideia de como é que faz, então é meio que isso. Bom, vamos começar por baixo, vamos pegar as madeiras de lei primeiro, e daí a gente vai atrás dos irídios e do resto. Eu sei que eu acho que o que eu tô mais ferrado vai ser o irídio, cara. Consegui 5 barras de irídio, não tem nenhuma barra de irídio. Vou ter que arrumar, tem que arrumar, porque eu tenho que melhorar minhas picaretas aqui, tenho que arrumar minhas coisas. Vamos ter que arrumar o irídio aí, de alguma forma ou outra. Bom, vamos pegar a madeira aqui de lei já, e é isso. Cara, é muito pouquinho que vem, cara, duas madeiras de lei só. Nossa, tá fodido de todas as formas possíveis. Olha isso, amigo, tanto de madeira de lei que vem só. Oito madeiras de lei. Quer dizer, a gente tem 150, se a gente conseguir pegar 10 madeiras por dia, não vai precisar ainda de 5 dias vindo aqui, todo dia. Sabia não, achei que o barco já vinha pronto, pô. Tem que arrumar essa desgrama ainda. Quer dizer, tem todo esse trabalho, ainda tem que arrumar essa desgrama. E essa árvore moscando? Vem aqui na porta aqui, hein. Logo eu precisando de madeira, as árvores moscando aqui. Nos próximos dias aí, cara, provavelmente a gente vai ter que ir pro deserto, cara. Eu acho que lá vai ter irídio pra dedéu lá. Só que tem que descer uns níveis da caverna, né, cara. Tem que descer bastante lá, e a gente não é muito bom de batalha. Vamos ver se eu faço uns anel pra ajudar, coloco alguma coisa aí pra ajudar. Vamos ver o que a gente faz. Colocar umas iluminação aqui, cara. Deixar bem iluminada aqui. Cortar essas árvores. O que eu tô vendo aqui é que aqui já tá enchendo de árvore já. Daqui a pouco a gente vem pegar. Iluminar aqui, vai ficar da hora. Vambora, vambora. Ih, olha o tamanho do bicho voando aqui. Bora mimir. Deu mais uma iluminada aí. Vamos, pouco em pouco, a gente vai iluminando a cidade, as passagens. É isso, bora dormir. E aí, Bocó? Já é nóis, vamos dormir. Muito bom, galera. Por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado dele. Peço a vocês, de coração mesmo, que deixem um like aí pra me ajudar. E se inscrevam no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Tô deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo do Discord. Então dá uma passadinha lá pra gente trocar uma ideia melhor. Muito obrigado pela audiência de vocês. E tchau. 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 Tchau.